Já mudou a imagem das cataratas. Vou te dizer um negócio, Fidel. A gente tava nessa briga. Uma hora nós vamos fazer o link lá de baixo. Tomando a chuva das cataratas. Conseguimos, homem. Bom dia. Conseguimos, viu? Bom dia, Riva. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Estamos num lugar bem diferente do que a gente costuma estar pra mostrar as cataratas pra vocês hoje. E olha só, bem pertinho das principais quedas. Olha só o tamanho, o volume de água de hoje. Só pra gente ter uma ideia, eu acredito que vocês devem estar ouvindo o barulho forte aí da cachoeira. Vou deixar vocês ouvirem um pouquinho pra vocês terem um pouquinho da sensação do que a gente tá tendo aqui nesse momento. Ouçam aí. Esse volume todo de água aí é resultado das últimas chuvas na bacia do Rio Iguaçu. Pra gente ter uma ideia, pra fazer uma comparação, as cataratas no seu estado normal de vazão é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo. Mas nesse momento, está 3 milhões e 490 mil litros de água por segundo. Esse é o registro feito às 6 horas da manhã, praticamente uma hora e meia atrás, pelos equipamentos que tem aqui da Coppel. Então, pra gente ter uma ideia do espetáculo que é essa natureza e da força, né? Só pra... Eu e o meu cinegrafista, nós estamos a mais ou menos 2 metros de distância, um de cada um. E aqui a gente precisa gritar pra conversar um com o outro por conta de tanto barulho que tem aqui. E é por conta de toda essa beleza que vocês estão vendo que Foz do Iguaçu é um dos destinos mais procurados do Brasil. Isso, quem diz, é o próprio Ministério do Turismo. Nós preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos assistir. Nós saímos da clausura que nós estávamos vivendo aqui em São Paulo, onde nós íamos no máximo até um supermercado, uma farmácia, e conseguimos relaxar no nosso cantinho do paraíso. Em meio a tanta natureza, nós fomos tomados por tanta paz, tanta calma, e isso não tem preço. Não tem nada que pague o nosso sentimento por Foz do Iguaçu. São as belezas naturais da fronteira e as grandes obras que chamam a atenção das pessoas assim. Nesse período de feiras de verão, Foz do Iguaçu é uma das cidades mais procuradas por turistas, atrás apenas de Natal, no Rio Grande do Norte. Por aqui não tem praia como lá, mas tem uma das sete maravilhas da natureza, o maior parque de aves da América Latina e a maior produtora de energia do mundo. Nós sempre estávamos entre os melhores destinos do Brasil e do mundo, que além da beleza dos nossos recursos, dos nossos atrativos, também são os protocolos sanitários que nós implementamos. Nós estávamos na vanguarda da implementação de controle de segurança. Desde que os atrativos turísticos retornaram às atividades, em setembro do ano passado, adotam medidas seguras para evitar o avanço do coronavírus e garantir um passeio mais tranquilo também aos visitantes. Mesmo durante a pandemia, Foz do Iguaçu tem recebido turistas de todo o Brasil. É verdade e compreensível que o número de visitantes está bem abaixo do mesmo período do ano passado, mas pelo momento em que se vive, é um ponto positivo para o setor. Realmente teve turistas na cidade, os turistas estão aqui, mas 30% apenas do que se comparar com o mesmo período do ano passado, do ano retrasado. Então a gente tem aí por 2021 para trabalhar uma recuperação muito mais forte com o retorno dos voos do aeroporto de Foz do Iguaçu, porque isso representa a atratividade dos turistas para a cidade. 2021 é o ano da retomada do turismo em Foz do Iguaçu. O setor quer aproveitar o mercado brasileiro para voltar a crescer, enquanto o turismo internacional não tem previsão de retorno. Nós vamos fazer uma campanha agora de retomada do turismo. Nós já entendemos essa doença, é claro que os cuidados têm que continuar. Temos que ir para a retomada. A cidade é uma cidade que vive de turismo e nós temos que ter esse compromisso de gerar emprego e venda. Fidel, você não está me vendo aí, mas eu estou até aqui no meu púlpito, meio longe do telão, que eu estou com medo dessa água invadir o estúdio, viu? Porque é muita água, rapaz. É muita água mesmo, viu, Riva? Muita água. E fazia muito tempo, Riva, que a gente não viu um volume tão grande assim aqui nas cataratas do Iguaçu. Só para a gente ter ideia, no ano passado todo a gente sofreu muito com seca. A gente sabe, a gente costumou aqui dar muitas notícias em relação a isso, por falta de chuva, em várias regiões aqui do Paraná. E isso mudou muito o cenário aqui das cataratas do Iguaçu. E agora, essas últimas chuvas dos últimos tempos aí, modificou novamente, mas com esse volume enorme de água. E quem vem aqui nas cataratas do Iguaçu, Riva, principalmente aqui nesse segundo mirante onde nós estamos, costuma ver alguns animais. eu filmei aí alguns animais em uns coatis na entrada do parque, aqui na entrada do segundo mirante. Mostra aí para vocês darem uma olhada aí. Eles vêm para... Eles querem a comida... Olha aí que bacana, uma família... Pode falar, pode falar. É uma família enorme aí de coatis, né? Eles costumam sair bastante aí nesse horário do dia para comer, né? E a gente aqui no parque é assim. Sempre no primeira hora da manhã, a gente tem mais chance de ver os animais e também no final do dia, que é o horário que eles se expõem mais para procurar alimentos. E é o que a gente viu aí dessa família enorme de coatis aí. Bacana pra caramba, né, Riva? Bacana, demais. É a natureza, é a sua força, é a interação correta com o ser humano. Fica a dica, né? Nunca dê comida para os bichinhos, senão eles ficam preguiçosos. Eles não vão para a natureza buscar. Mas eles vão pegando também essas facilidades. Rapaz, você está vendo ali atrás do Fidel as cataratas? Um segundo, caem seis mil caixas d'água. Dessa de 500 que a gente tem em casa, um segundo, seis mil caixas d'água. Olha o tamanho disso. Eu vou te dizer um negócio. Ô, Fidel, e tem mais uma notícia aí da região, né? A justiça suspendeu o reajuste do preço dos pedágios que são administrados pela Eco Cataratas. É isso. A justiça atendeu a um pedido da AGPAR, que é a Agência Reguladora do Estado, porque a AGPAR entende que houve erros em cálculos de reajustes feitos pela Eco Cataratas em 2016 e 2017. E por isso, a concessionária que administra esse trecho da rodovia da BR-277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava deve, no mínimo, abaixar no mínimo aí o preço dos pedágios até novembro desse ano, que é quando termina o contrato com a concessionária. Tem que baixar. Uai, justiça determinou, cumpra-se, né? Aquela cascata que você está vendo ali são as cataratas do Iguaçu, não é a cascata de dinheiro do pedágio que está nos explorando há pelo menos 21 anos. Valeu, Fidel, que imagem linda. Como é que é o nome do cinegrafista que está lá com ele, Paulo? Olha, coisa fantástica. A imagem do João lá, o nosso... José Marco Fernandes. José Marco Fernandes. José Marco Fernandes. Obrigado, Fidel. José Marco Fernandes com essa imagem lindíssima, ó. Sobra aquele expressão da água. É muita força. Ô, natureza como você, é linda. Valeu, Fidel.